E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Galera, aqui quem fala é o Meiji, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, eu tenho várias novidades hoje pra vocês que vocês vão gostar pra caramba, velho. Eu tenho certeza, mano. Eu tenho certeza, cara. Eu já tô empolgado porque o bagulho vai ser louco. Então, galera, é o seguinte. Primeira coisa. Primeiro, vamos começar com o pé direito. Eu vou fazer um sorteio onde o ganhador vai poder escolher entre o pacote escolar, certo? Com a nossa queridíssima Sky aí. O pacote de caçador de demônios, que é o Zin, né? Zin, todo poderoso Zin. Ou a Ceres, Monja de Jade. Então, o ganhador vai poder escolher. Só que não vai ser um sorteio como eu geralmente faço aqui, né? Eu sempre faço aquele sorteio pelo Glynô, não sei o quê. Vai ser diferenciado o sorteio. Vai ser muito mais fácil de você participar e todo mundo pode participar, certo, gente? Então, é o seguinte. Pra vocês saberem como participar desse sorteio... Basicamente, vai ser o seguinte. Você vai ter que comentar um número, certo? E eu vou explicar melhor sobre isso no vídeo que eu fiz agora no meu canal do Violi. Você achou que o mês de Nenha tem um canal do Violi? Eu tenho um canal do Violi, cara. É a nova plataforma agora que você pode produzir vídeos pra ela lá e tudo mais. Você é recompensado por isso. Você... Cara, assim. Eu achei sensacional essa ideia. Eu sou parceiro agora do site lá. É... Assistam o vídeo lá porque vocês... Lá eu vou explicar como vocês têm que fazer pra participar do sorteio, tá? E ganhar esses pacotes aqui. Então, assistam. Primeiro link na descrição. Não tem erro, não tem problema. Cara, primeiro link na descrição. Ah, mas eu não sei como... Primeiro link na descrição. Só assistir o vídeo lá que eu tenho explicando tudo como você vai fazer pra ganhar o... Pra ganhar esse sorteio, pra concorrer. Certo, gente? Então... Cara, a plataforma é muito boa também. E já falando sobre a plataforma, né? Já que agora a gente é parceiro e tudo mais. É o seguinte, galera. O YouTube, hoje, só é do jeito que ele é. Todo bugado, todo... Sem se preocupar, sabe? Com os criadores. Porque não tem concorrente. Não tem ninguém que faça nada, sabe? Não tem ninguém pra competir com ele. Eu não tô dizendo que a Violi é um concorrente direto agora. Nossa, que... Não, cara. Mas é o início, sabe? É o início de alguém tentando fazer alguma coisa pra melhorar esse cenário. Então, cara, vão lá. Se inscrevam no canal. Comece a produzir conteúdo lá também. Que vocês também podem ganhar dinheiro também, cara. Ó, que coisa maravilhosa, né? Jogar paladinhos, ganhar dinheirinho e tal. Ó, maravilha. Certo, gente? E tem mais uma coisa. Não sei se você achou que acabou ou não acabou, véi. Não acabou. Eu fiz um deck, certo? De zoeira. É o deck da zoeira. Cês tão ligado? Da fábrica do Meiji aqui, né? É na fábrica do Meiji? Não, é o laboratório do Meiji. E eu fiz um deck chamado David Jones, certo? Pra vocês verem como é que esse deck funciona, cês vão ter que assistir o vídeo lá no Violi, tá? Porque lá eu vou fazer os testes com esse Makoa David Jones. Tá? Tá um deck bem interessante. Eu vou explicar como ele funciona. Tchim, tchim, tchim. Mesma coisa que eu sempre faço aqui, né? Explicando como é que ele funciona, qual carta você deve usar. E testando ele no jogo, tá? Até é um deck zoeiro, mas vale a pena. Cês vão gostar pra caramba, cara. Então, primeiro link na descrição. Assistam lá, se cadastrem, tá? Façam uma conta. Dois segundos pra você fazer uma conta. Bota lá seu e-mail, senha, já foi. Faz sua conta no Violi. Me segue lá. Aproveita e se inscreve lá no meu canal do Violi, cara. Eu quero ver inscritos lá. Se inscrevam, certo? Que eu vou fazer mais sorteios lá, mais coisas interessantes pra vocês. Vai sair um conteúdo extra lá pra galera que tá inscrita lá, certo? Vai sair um conteúdo diferenciado pra galera que tá lá. Vai ser um conteúdo simplesmente pra plataforma, certo? Então se inscrevam pra vocês não perderem nada. Beleza, galera? E outra coisa pra gente finalizar, porque tá recheado esse vídeo aqui. Meu Instagram eu vou voltar a utilizar, tipo, bem mais do que eu usei na minha vida toda, tá ligado? Eu quero fazer stories direto, quero fazer as coisas, quero que vocês me ajudem a saber o que dá certo de fazer no Instagram, porque eu não mexo, cara. Eu não sei mexer no Instagram. Eu mexo no noob, velho, velho noob. Você sabe como é velho, né? Velho não sabe fazer nada de rede social. Se você mexer no YouTube aqui, não sei nem como. Mas enfim, vocês vão me ajudando, vão dizendo o que vocês querem ver lá no Instagram. Vou deixar meu Instagram, hein? É arrobaMeggame07, mas eu vou deixar na descrição aí. Tem dois links especiais aí pra vocês. O link do meu Instagram e o link pra você participar do sorteio, certo? É só assistir o vídeo lá que vocês vão entender como é que participa desse sorteio, desse mega sorteio, né, cara? Porque, mano, esses pacotes aqui, velho, vocês tão ligados, né? Que esses pacotes aqui são... Gênios da Galáxia. Então é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Conto com vocês lá, hein? Eu vou responder, galera, lá. Vamos interagindo lá no viola, certo? Então vamos todo mundo pra lá agora. Tô lá, já tô lá respondendo vocês. Tô lá. Ó, ó, o Meiji lá. Já tô respondendo o carinha aqui, ó. Ó, ó. Tá demorando... Tá demorando, velho. Tá dando mole, velho. Então é isso aí, galera. Valeu, falou. Fui. Tchau.